Luana sabe que a hidratação é indispensável para a corrida diária em volta do lago, ainda mais quando as temperaturas estão lá em cima. Precisa de muita hidratação, eu principalmente tive que mudar o horário, eu corri um pouco mais tarde, agora estou correndo mais cedo, muito quente, muito seco, eu estou sentindo bastante dificuldade até. No passeio do casal com o cachorrinho de estimação, a água também é item obrigatório. O jeito encontrado por eles, para driblar o calorão. Quanto mais você conseguir líquido, água, suco, é melhor, né? Caminhada nos horários frescos, roupas leves, é o essencial. Não chove, fica pior, porque daí junta a poeira, dá alergia, né? Tem que tomar muito líquido, muito, se hidratar bastante para não ficar doente. E essa sensação intensa de calor é reflexo da estiagem. Realidade dos moradores de Londrina e região desde o início do mês. Até agora, em dezembro, choveu apenas 0,2 milímetros na cidade. Índice que passa bem longe dos mais de 207 milímetros de chuva que são esperados para todo mês de dezembro. Dessa vez, o último mês do ano, conhecido pelo registro frequente de chuvas, tem passado a seco. Essa meteorologista confirma o tempo atípico e destaca que, por conta disso, a temperatura média para essa época do ano subiu de 29 para mais de 33 graus. Nós temos uma massa de ar seca, estável, que comporta-se como um bloqueio atmosférico e não permite que as frentes frias, que a frente fria que nos traz chuva, chegue aqui à nossa região, a região norte do Paraná, o Paraná como um todo. A chuva deve voltar somente no final de semana, depois de quase 20 dias de estiagem. Mas o calor, de acordo com a meteorologista, não vai embora, não. Esse sistema tende a avançar aqui para a nossa região, o sistema de baixa pressão que está no oeste, tende a avançar aqui para o Paraná e trazer uma chuva abrangente para todo o estado. Mas o calor continua? Continua, porque serão chuvas, aquelas chuvas espalchas, pancadas fortes, mas podendo se afastar logo, logo da nossa região. E hoje promete que fique na casa dos 35 graus. 35? Sim, e baixo índice de umidade relativa. 35? 35?